Deus tem feito grande obra, quando há glorificação Não duvido ter aqui muita unção As doenças estendecem e já começam a sair Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Aleluia Quando o crente glorifica, Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar E toda obra de inimigo Hoje mesmo vai cair O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer E toda igreja repartidas, como o de fogo aqui descer O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Aleluia Aleluia Quem está fraco, sim, agora Esse anjo a te tocar Em seus lábios, com uma brada, com um altar E quem da glória está sentindo O poder de Deus É o Espírito de Deus É o Espírito de Deus que está aqui Ele está queimando aí no seu coração O Espírito de Deus está aqui Está pairando na igreja O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer E toda igreja está repartidas, como o de fogo aqui descer O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Ele está com o mal que estava alojado Ele está com o corpo, já saiu Já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Sinta a alegria do céu aí Agradeço a oportunidade em nome de Jesus O Espírito de Deus está aqui Obrigado.